Música Tudo do melhor a gente teve aqui. Esse curso superou as minhas expectativas. Além deles serem ótimos profissionais, eles são muito simples, muito humildes. Além do conteúdo teórico, a parte prática de laboratório, a parte de clínica de paciente. Tendo o Leonardo à frente, sem dúvida nenhuma, seria um curso excelente. Música Achei fantástico, experiência maravilhosa. E sempre a gente encontra cursos com essa qualidade. É um curso que eu recomendo em termos de conhecimento, foi maravilhoso, maravilhoso mesmo. Todo ortodontista deveria fazer, ele vale a pena. Música 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 Música